Cara, olha aí ó, tamo aqui na ilha, aí ó Aí Aí ó A ilha é de Águas Belo Aí ó Aí Aí Dantes Toda cor Aí amarelinho Aí Aí Doce, senhora É um local público, né? Posso, né? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Aí Apenas a bateria. Apenas a bateria. top viu